Presta atenção nesse caso, uma mulher de 39 anos, ela foi presa depois de uma briga com o ex-marido na cidade de Manhoaçu. Durante a agressão, ela acendeu um isqueiro e os dois sofreram queimaduras graves. Gente do céu, Roberto Tomás, meu filho, você vai me contar sobre isso aqui, que confusão é essa? E fogo, né? Eu, hein? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse caso aconteceu em Manhoaçu, depois que essa mulher teve o fim do relacionamento e ela não aceitava e queria vingar-se do marido de qualquer forma. Ela tentou, pensando que seria uma forma de prejudicá-lo, incendiar o carro desse homem. Ele descobriu que ela estava na porta e estava com um líquido inflamável dentro de uma vasilha e queria atear fogo nesse veículo. Ele foi lá tentar contê-la. Esse líquido derramou nos dois. Ao ele tentar segurá-la, ela não pensou duas vezes, Nico, e riscou, acendeu o isqueiro, incendiando 35% do corpo do ex-companheiro e 40% do corpo dela. Os dois foram levados em estado grave para o hospital. A polícia declarou que ela permanece sob o escoto policial e logo em seguida poderá responder pelo crime de lesão corporal gravíssima, Nico Mendes. É, lesão corporal gravíssima e queimadura é um negócio terrível, né, Tomás? Queimadura é um negócio terrível. Para curar isso é difícil demais. Costuma ficar a marca quase que insuperável, né? É, que tristeza. Obrigado, viu, Tomás.